Bom, eu já desenhei aqui as formas geométricas e outros formatos, e vou começar a pintar essa capa de almofada. Então, com o pincel Pituá, da Condor, tintas cor fixe, caramelo e branco, eu vou preencher esse espaço. E você pode usar outras tonalidades, mas cuidado, assim, pra combinar uma tonalidade com outra, tá? Fica mais harmônico você usar tonalidades que combinem. Se você for fazer mais almofadas, procure usar outras cores. Fazer almofadas com cores diferentes vai atrair clientes diferentes também. Então, você faz algumas em tons de azul, de verde, de vermelho e outras no jeito que eu estou pintando aqui. É bem simples, você vai preenchendo os espaços que você marcou ali com cores puras. Eu coloquei aqui um pouco de branco, porque o fundo é escuro, e eu quis clarear um pouco pra depois colocar mais cores, né? Então, eu tô colocando o amarelo cadmium aqui também. E se você deseja fazer almofadas maravilhosas, não perca o mês de maio. Eu vou ensinar pintura com estêncil. E vai ter essa almofada linda. Então, leia a legenda e clica também no link que está na legenda pra você se inscrever gratuitamente. E eu te vejo no evento.